Eu tenho enorme curiosidade para saber qual seria o comportamento de Janaína Pascoal se ela fosse hoje vice-presidente da República. Divergiria publicamente do presidente? Invadiria o gabinete dele para dizer, olha, deixe de fazer alopragens? Qual seria o comportamento da vice-Janaína? Eu tenho medo que a gente saísse na mão. Eu tenho medo, entendeu? Porque tem hora que eu tenho vontade de pegar o presidente, e fazer assim, pelo amor de Deus, entendeu? Então, assim, eu acredito que a gente ia brigar muito, que eu ia fechar a porta da sala dele e que a gente ia se enfrentar, entendeu? Mas não no intuito, assim, de ofender, de desrespeitar, de dizer que eu sou melhor, mas no sentido de falar, pelo amor de Deus, criatura. Nós precisamos que você coloque a cabeça no lugar, entendeu? O fato do general ser general atrapalhou muito. Sabe por quê? Porque o militar tem essa questão com a hierarquia. Então, ele diverge, mas ele não quebra a hierarquia. Eu respeito a hierarquia. Até o momento que eu vejo que esse respeito não prejudica meu país, entendeu? A senhora colocou agora que daria, na hora do vamos ver, quando visse que o presidente estava saindo dos trilhos, daria aquele chacoalhão, etc. A senhora tinha comentado antes que o presidente é extremamente mal assessorado. A senhora colocaria os três filhos políticos dele como entre esses mal assessores? Oh, com certeza. Com certeza. Esses meninos tinham que cuidar dos próprios mandatos, entendeu? Já não são meninos, né? Mas tinham que cuidar dos próprios mandatos. O pai tinha que fazer o seguinte. Oh, vocês são meus filhos, eu amo vocês. Vão em casa no domingo, entendeu? Durante a semana, vocês vão cuidar do trabalhinho de vocês. Entendeu? Ele tinha que fazer isso aí. Ele não consegue. Então, ele está pondo os filhos acima do país. É mais uma quebra de promessas. Uau.